Dizem que rock santeiro Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu Dizem que rock santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo o seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu E no ABC do santeiro O que diz o ar, o que diz o ar O ar diz adeus à matriz O que diz o ver, o que diz o ver O ver é a batalha de morte O que diz o ser, o que diz o ser Coitado do povo infeliz O T diz que rock santeiro Não pôde ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Te abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu E no ABC do santeiro O que diz o ar, o que diz o ar O ar diz adeus à matriz O que diz o ver, o que diz o ver O B é a batalha de morte O que diz o ser, o que diz o ser Coitado do povo infeliz O que diz o ser, o que diz o ser, o que diz o ser O D diz que rock santeiro Não pôde ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu O que diz o ser, o que diz o ser, o que diz o ser O que diz o ser, o que diz o ser, o que diz o ser